Flávio Jean, aê! Ai, ai, ai. Tudo de pessoal? Olha só, e você vai cantar que música? Eu vou cantar uma música da Veneza Brasileira, mas antes... Sim? Eu queria mandar um alô rapidinho. Claro, olha nessa câmera aqui. Eu queria mandar um alô pra minha família de Ribeirão, Jordão, Moribeca e pra toda a galera da B96. Você casado? Não, solteiro. Solteiro? Trabalha com o que? Eu trabalho como repositor. Muito bem, vamos cantar? Vamos lá. Vamos cantar, maestro. Música! Não fique triste assim, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba. Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Não fique triste assim, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. O que é isso, meu filho? É, pelo simples prazer, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Tchau, 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 tchau. Meu amor, tchau, tchau. Tchau, maestro. Tchau, maestro. Muito obrigado a todos, um beijão pra vocês. Muito obrigado, vamos aguardar o resultado do show de calor. Tchau, maestro. Tchau, maestro. Tchau, maestro. Eu queria mandar um alô rapidinho pra toda a minha família e meus amigos que estão me assistindo. Vai cantar o quê? Artigo de vitrine, chama do brega. Vai, maestro. Vamos dançar e cantar, galera. Vamos dançar e cantar, galera. Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Pouco parecia um artigo de vitrine Quem chegava, te olhava, logo queria te tocar E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto tinha um homem tão louco O seu amor Eu te amei, te amei, te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei e voltou A mesa daquele bar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só quis te amar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só quis te amar E passava a noite vendendo o seu corpo E passava a noite vendendo o seu corpo Fiz você minha mulher Fiz você minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei e voltou A mesa daquele bar Seus aplausos pro Flávio Obrigada Obrigada